Galera, o vídeo de hoje é sobre dois mini PCs que estão na boca do povo aí, que são os mini PCs Bilink, GTR5 e TopTone S500 Plus, que é o mesmo mini PC Morphine S500. O TopTone e o Morphine são exatamente o mesmo PC, somente com a marca estampada de cada um ali, a loja de cada um vendendo, mas são o mesmo mini PC. Então, se você tem dúvida entre esses dois mini PCs, que tem me perguntado muito nos vídeos que eu faço sobre mini PC, então esse vídeo vai ser para tirar essas dúvidas, deixa o seu like se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí, e se você quiser comprar qualquer um desses mini PCs, vale sempre lembrar que o link está sempre aí na descrição. Bom, o Bilink tem um apelo visual mais interessante, né, a galera olha assim e já vê que parece mais um mini PC gamer, né, tem uns detalhezinhos ali em vermelho e tal, que acaba deixando ele com o design mais arrojadozinho. O TopTone já tem mais um design parecendo mais um mini PC de escritório, né, uma coisa um pouco mais discreta, apesar de que tem um acabamento em cima que parece um vidro, é bem bonito também, porém o Bilink tem um apelo mais gamer, né, visual mais gamer. Então nós vamos citar para vocês aqui todas as diferenças entre um e outro, que apesar deles serem mini PCs muito parecidos, tem vários detalhezinhos que pode fazer diferença para um e para outro, né, então a gente vai citar aqui para vocês, vamos começar pela parte de fora, né, o Bilink é um mini PC que já vem com microfone embutido, vem com leitor de digital embutido nele também, e tem a porta P2 na parte da frente, né, mas o TopTone também possui, tá, o P2, só que fica na parte de trás, tá. O que me faz pensar que ele é um mini PC focado em você colocar em cima da mesa, né, enquanto o TopTone, né, me parece que é mais um PC para você botar ele escondido debaixo da mesa, atrás do monitor, apesar dos dois terem, né, esse suporte para você colocar atrás do monitor ou debaixo de uma mesa, né, o Bilink, ele parece ser um mini PC que também é mais pensado mais para você colocar em cima da mesa. Eu utilizo ele debaixo da minha mesa, né, então essas funções de P2 na parte da frente, leitor de digital, né, e tal, eu acabo não podendo utilizar, porque ele fica lá debaixo da mesa, escondido, então eu não tenho acesso a essas coisas, tá, mas se for o seu caso botar em cima da mesa, né, acaba sendo útil essas coisas que vêm aí no Bilink. Em qualquer um dos dois mini PCs você pode utilizar até três monitores 4K de 60 Hz sem problema nenhum, então você pode ligar três monitores sem problema em qualquer um dos dois. O Bilink possui duas entradas de rede RJ45 de 2.5 Gbps, enquanto o TopTone possui uma de 1 Gbps e uma de 2.5 Gbps, né. Não sei para quem vai fazer a diferença isso, mas o fato é que o Bilink, ele possui uma conexão das duas, né, mais rápida do que no TopTone. Indo um pouco para a parte interna aqui, né, que é onde interessa muita gente, vale já deixar bem claro que o TopTone, ele oferece N configurações, tá, você pode escolher desde um Ryzen 3 5400U, sem memória, sem SSD, sem nada, por 2,100, até uma versão com Ryzen 9, 64 GB de RAM e 2 TB de SSD por 6.000 fumaça, né, então, o TopTone ele te dá essa variedade de você escolher entre Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e até mesmo Ryzen 9, enquanto o da Bilink ele tem somente a opção com Ryzen 9 e 32 GB de RAM ou 64 GB de RAM, você não tem outras opções, é isso aí ou isso aí, tá, então ele sempre vai ser para quem está buscando a versão mais top, então se você estiver buscando uma versão intermediária desse mini PC, aí você vai ter que ir de qualquer forma no TopTone, tá, porque o Bilink não oferece opção, a não ser que você vá em outros modelos da Bilink, né, esse modelo GTR 5 só vai com Ryzen 9 5900HX. Na parte interna deles, né, então se a gente falar só da versão top aqui, né, o Bilink ele vem com memórias de 3200MHz, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, né, é uma vantagem em relação ao TopTone, porque o TopTone vem com memórias de 2666MHz, Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 5, né, é Wi-Fi dual-band, porém o Wi-Fi 5 não é o Wi-Fi 6, então nisso aí o Bilink também tá levando uma vantagem, ele vem com peças mais modernas. Essa questão da memória ser mais rápida no Bilink, deixa ele em torno de 5% mais rápido, 5 a 6% mais rápido do que o TopTone, né, é uma diferença que não é muito significativa no dia a dia, né, um faz 11.280 pontos no Cinebench, o outro faz 11.800 pontos, nenhum dos dois sobe muito ali da casa de desempenho do outro, mesmo tendo essa quantidade de RAM, mas o fato é que o Bilink vem com memórias mais modernas e a placa de rede Wi-Fi também. Porém, nem só de vantagens vive o Bilink, ele também tem uma desvantagem muito importante e vamos lá que agora vocês vão ver porquê. Bom, esses mini PCs tem muita gente que tá pensando em comprar pra poder utilizar em trabalho alguma coisa, é poder levar pra todo canto porque é muito pequeno, mas poder ligar uma placa de vídeo externa, porque os dois suportam, né, você pode pôr uma placa de vídeo externa em qualquer um dos dois. Os dois suportam três SSDs e é justamente em uma dessas portas de SSD que você pode ligar uma placa de vídeo. Então, o Bilink, ele vai ter uma porta M.2 PCI, que você pode ligar SSD NVMe ou placa de vídeo. Você tem uma porta M.2 SATA e uma porta SATA pra você ligar SSD. Ou seja, se você quiser uma placa de vídeo, você vai ter que sacrificar seu SSD NVMe. Então, você vai ter que utilizar um SSD mais lento. Hoje a gente sabe que o SSD SATA é até cinco vezes mais lento, em média, que um SSD NVMe. Já no mini PC da TopTone, você tem a possibilidade, né, de dois M.2 NVMe, dois M.2 PCI. Ou seja, você pode ligar a placa de vídeo em um e no outro você pode ligar um SSD NVMe. E ainda tem mais um SATA pra você ligar um outro SSD extra de armazenamento. Então, eu citei aqui pra vocês as diferenças principais entre os dois mini PCs que eu acho aí, né. Então, no meu ponto de vista, se você pretende ligar uma placa de vídeo, o TopTone é uma melhor opção. Ou se você pretende comprar uma versão intermediária, com o Ryzen mais abaixo, né, do que o 5900HX. Se você for comprar o TopTone de linha, né, e não pretende ligar uma placa de vídeo externa, o Beelink sai mais vantagem porque ele já vem com memória mais moderna, ele vem com placa de rede já mais atual, né. E vem também aí com alguns apetrechosinhos como o Bluetooth já integrado, o leitor digital, se você for usar em cima da mesa. São detalhes legais, vai depender do uso de cada um aí, pode fazer diferença pra algumas pessoas. Como eu falei pra vocês, pra mim não tá fazendo diferença porque ele fica lá debaixo da mesa e eu não teria acesso a essas coisas de qualquer forma, tá. Mas é isso. Pra mim é basicamente isso, né, as diferenças. Depende muito de cada um, se você vai usar a placa de vídeo ou não, né, e se você vai comprar uma versão intermediária ou não. E aí você escolhe qual dos dois mini PCs vai se encaixar melhor pra você. Em questão de desempenho geral e qualidade de construção, nós temos basicamente a mesma coisa, tá, nos dois mini PCs. Então é isso, tá, galera? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês sobre esses dois mini PCs. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri